O que é o filme? O que é o filme? O que é o filme? O que é que caracteriza um bom filme? A princípio, um bom roteiro, uma boa história interessante, uma direção de fotografia que auxilie isso, uma edição e mixagem de som que também ajuda a contar essa história, e uma direção firme o tempo todo, esteja concisa e que sabe o que quer transmitir para o espectador. E nisso, Animais Noturnos é perfeito. Ele tem todos esses elementos e muito mais. A começar pelas interpretações fenomenais de Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Aaron Taylor Johnson e Michael Shannon. Esses quatro são maravilhosos. Talvez quatro dos melhores atores da sua geração. E eu encho a boca para falar isso, sem medo de parecer exagero, sem medo de apelar para essa hipérbole, para evidenciar o quanto esses caras são bons, cara. Todos eles. E até agora eu estou me perguntando por que a Amy Adams não foi indicada. Nem por esse filme, nem por A Chegada, que são dois filmes onde ela está fantástica, representando dois personagens. E é engraçado, porque é a mesma pessoa fazendo dois filmes que saíram no espaço de tempo muito próximo, mas que são duas personagens inteiramente distintas. Cada uma com seus tregentos, cada uma com suas personalidades, que são evidenciadas pela Amy Adams de maneira absolutamente espetacular. A falta de expressões, a frieza, a tristeza que ela transparece o tempo todo com o olhar dela, com as expressões, com a boca aberta, como se ela estivesse se assustando com pequenos elementos, diversos momentos. São detalhes da atuação dela que tornam memorável. O Elotir Lord Johnson está pirado, está maluco no personagem dele, que é super adequado para mostrar, para evidenciar a própria maluquice do personagem dele. Então ele está aqui deslumbrante, nunca vi ele atuando tão bem. Ele me surpreendeu, eu achava ele um péssimo ator, inclusive. O mais que gosta de Kick-Ass, mas eu não gostava muito da atuação dele. Eu vi Godzilla, ele está péssimo em Godzilla, mas aqui ele está fenomenal. Uma que não é muita surpresa é o Michael Shannon, que é um excelente ator, mas que aqui está fisicamente entregue ao personagem, um personagem que sofre de câncer de pulmão, porque fuma pra caralho e tudo. Mas não só essa caracterização dele, mas como ele agrega a essa caracterização com as suas expressões, com o seu tom de fala arrastado, bem caipira, mas ao mesmo tempo com muita raiva. Por ele estar muito magro, os olhos dele estão muito esbugalhados, ele usa isso a seu favor, arregalando ainda mais os olhos que já estão esbugalhados para causar medo, para causar impacto no personagem. Então é uma atuação, assim, brilhante. E pra finalizar, o talvez meu ator favorito atualmente, Jake Gyllenhaal, mais uma vez entregando uma atuação indescritível, incomparável e inesquecível. Todos os filmes que esse cara tem aparecido nos últimos anos, tem sido filmes que sempre estarão comigo. Os Peitos, O Homem Duplicado, O Abutre e agora Animais Noturnos. O cara tá botando pra fuder com todo filme que ele faz. Jake Gyllenhaal, um dos grandes atores da geração dele. Mas vamos lá, né? O que tem de tão fenomenal no filme, além dos atores? A direção do Tom Ford, ela é magnífica, é em todos os detalhes, seja na direção de fotografia, seja na própria direção do filme como um todo, você nota como todos os takes são pensados para um refletir o outro, enquanto ele mostra a Amy Adams numa posição aqui na tela, quando ele mostra o Jake Gyllenhaal que tá sofrendo uma coisa completamente oposta dela, tem uma vida completamente oposta, ele coloca esse take refletido, só que com o personagem do Jake Gyllenhaal, enquanto um tem uma vida completamente triste, completamente vazia, e isso é evidenciado pela coloração da direção de fotografia, com tons azuis, com tons tristes, esbranquiçados, desaturados, mas ao mesmo tempo isso é uma vida de fartura, uma vida de uma pessoa rica, com uma pessoa que não tem muito com o que se preocupar. No oposto, a gente tem uma vida de uma pessoa mais pobre, mais simples, mas que tem muitas preocupações, tem muitos dilemas a serem resolvidos, e é tudo. Quente, extremamente saturado, cores extremamente terrosas, que remetem à terra, à tristeza, à sujeira, tudo isso utilizando tons de cor completamente opostos, enquanto um é frio, o outro é quente. E isso é o tempo todo acontecendo no filme, e não só isso, há diversos takes, há diversos planos, onde a composição da imagem é uma referência do outro, e só mudam as cores, só muda a posição, só muda o personagem, ele faz essa dualidade o tempo todo. Mas o que eu mais gostei do filme foram as sutilezas, como a própria sequência de abertura do filme, que muita gente está comentando, ela é impactante, porque nós não estamos acostumados a ver esse tipo de coisa, mas ela tem todo um significado por dentro do filme, e é um significado que é uma sequência de dois a três minutos, que ela desenvolve perfeitamente a personagem da Amy Adams. Sem aquela cena no começo, como vazou na internet uma versão do filme, com o começo do filme cortado, sem essa cena, você perde muito da personagem, você perde grande parte do desenvolvimento dela, que o filme faz, muito daquela personagem está naquela cena. Assim como muito dessa personagem e da personagem do Jake Gyllenhaal estão na última cena, aquela última cena precisava ser daquele jeito, muita gente não entendeu, inclusive eu vou fazer um vídeo de análise e explicação do Animais Noturnos, podem notar aí, vai sair muito em breve. Aquela cena tem todo um significado, aquilo ali acontece, na verdade, o que não acontece, não acontece, não é à toa. Tudo aquilo tem um motivo, tudo aquilo tem um significado. Fecha o ciclo do filme, é perfeito, desenvolve a história, ainda levanta possíveis questionamentos sobre o que aconteceu com um certo personagem, e que isso torna o filme muito grandioso. Eu não posso falar muito mais do que isso, porque senão eu estaria dando spoiler, então eu vou esperar pra abordar isso melhor lá na explicação e na análise. No mais, é um filmaço, um filmaço que eu não paro de pensar nele, quanto mais eu penso, mais eu gosto. Animais Noturnos, mais um injustiçado do Oscar, como todo ano, o Oscar pega grandes filmes e usa injustiça de certa forma, ao não os indicar pra diversas categorias onde o filme realmente merecia ser indicado. Animais Noturnos, dirigido pelo Tom Ford, com maestria, com atuações brilhantes. Nota 5 de 5, é um filmaço, vão ver Animais Noturnos assim que vocês puderem. Mas aí, o que você achou do filme? O que você achou do que eu achei do filme? Comenta aqui embaixo, vamos conversar sobre Animais Noturnos. Não se esquece mais uma vez de... Sempre em casa. Não se esquece mais uma vez de se inscrever aqui no Clube de Cinema, tem o Facebook, Twitter, Instagram e Filmou, tá aparecendo aqui embaixo, tem tudo lá embaixo também pra você ver. Não se esquece mais uma vez de se inscrever na lista VIP do canal. Forte abraço e vida longa, é o cinema.